Esse é o nosso carro de trabalho gente, de pintura, aqui são os materiais, aqui estão os baldes, aqui estão os materiais, olha, pincel, tem tudo aqui gente, o que você precisa tem aqui, a gente usa isso, o que a gente usa aqui para trabalhar gente, e aqui gente, a gente passou o dia todo, a fazer esse tipo de trabalho, porque a tinta não pode cair no chão, quando a gente pinta os tubos, a gente pinta, a tinta cai aqui gente, não pode cair no chão, aqui é a mesma coisa, a gente coloca plástico, porque a tinta tem que cair em cima do plástico, não pode cair no chão, por isso que a gente coloca plástico assim, à volta, olha ali, Tá vendo aqui? Olha, a gente coloca plástico aqui também, são quatro, quatro pessoas, cada pessoa trabalha com uma máquina, a pessoa trabalha aqui, ali, 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 é muito fácil de reger isso, não é difícil gente, é muito fácil de reger. E bom pessoal, estou aqui no trabalho, olha aqui, está muito trabalho aqui, e estou no novo trabalho, Estou trabalhando para outra empresa, nova empresa aqui, outra agência de trabalho, a gente está pintando o que é? Aqui é um estacionamento, um estacionamento bem grande, com quatro pisos, a gente está no último piso, não, a gente está no segundo piso gente, a gente está no segundo piso, a gente usa esses carros de elevação, trabalho de elevação, nas alturas, Olha, tem umas carras ali, ali, ali tem matéria de trabalho, Aqui tem matéria de trabalho, Olha ali matéria de trabalho gente, Tem pincel, rolo, tinta, Diluente, tem tudo aqui gente, Tem tudo gente, E bom pessoal, a gente coloca isso na cabeça, por causa da tinta, Porque a tinta cai em cima da cabeça, então a gente coloca isso, Aqui a gente não usa capacete, nem óculos, se você quiser usar capacete que você usa, Se você quiser usar óculos que você usa, mas isso é para proteger a tinta, Porque a tinta cai em cima de você, então é bom, é melhor colocar isso, Pintura aqui gente, a gente está pintando aqui no estacionamento, Olha como estou tudo sujo aqui, você suja muito na pintura, no trabalho, pintura, você suja muito, E aqui você não pode, É, Dar aquela pintura, Aquela pintura fina, não pode, Tem que ser aquela pintura grossa, Narga pintura fina aqui, Olha, eu estou a trabalhar ali, Eu trabalho ali, Ali é o que é, estacionamento grande de carro, Ali ficou o trem, O trem fica ali, Estação de metrô fica ali, Ali fica a estação de metrô, Ali fica o estacionamento, Eu trabalho naquele estacionamento ali, Olha o bairro gente, Aqui o bairro ali, Aqui é bem bonito gente, Lindo mesmo, Tem aqui água, Muita água, Olha aqui, Eu venho trabalhar de bicicleta, Por que eu coloquei esse plástico ali? Por causa de chuva, Coloquei esse plástico por causa da chuva gente, Por que eu venho de bicicleta? Vamos explicar para vocês por que, Olha aqui, Todo sujo gente, Olha ali, Tinta, Todo sujo, Todo sujo de tinta, Isso é uma coisa que eu detesto, Que eu não gosto da pintura, É isso gente, Você fica todo sujo, Todo sujo, Por que eu venho de bicicleta pessoal? Porque eu tenho, O meu patrão me paga transporte, Quer dizer, Eu tenho subsídio de transporte, Aí eu venho de bicicleta, Ele me dá o subsídio, Eu tenho subsídio de transporte, Entendeu? Não sei, Talvez uns 5, 3 reais por dia, Subsídio de transporte, Então, O que eu faço? Eu não venho de transporte público, Venho de bicicleta, Aí eu não pago transporte público, Meu patrão me dá subsídio de transporte, No meu contrato, Está escrito, Que eu tenho direito de subsídio de transporte, Entendeu? Qualquer trabalho que eu vou, Tenho direito de subsídio de transporte, Então, Isso é um benefício, Do meu trabalho aqui, Na pintura, Todo sujo gente, Pintura é um trabalho sujo, E um trabalho que eu não gosto, Olha ali, Aqueles que eu venho de bota, Bom pessoal, Eu acabei de sair do trabalho, Gente, Muito cansado, Muito trabalho gente, Pinto é industrial, Você trabalha muito gente, Você pinta muito, Dia todo pintado, Pinta, 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 Hoje eu só pintei, Hoje pintei de manhã até tarde gente, Pintei muito, Quer dizer, A gente começou o trabalho, Mais ou menos uns oito e meia, Não me lembro, Quando a gente começou o trabalho, Eu acordei às seis da manhã, Mais ou menos, Seis horas da manhã, Eu fui trabalhar, Na pintura, Olha, Como eu estou aqui, Cheio de tinta, O que que acontece? Eu estou trabalhando com uma empresa de pintura, É a maior empresa da Holanda, De pintura, Maior empresa de pintura da Holanda, É a empresa onde eu estou trabalhando, Agora é o seguinte, Eu ganhei o contrato, Eu estou trabalhando aqui, Eu estou trabalhando com um calverdeado, Ele não fala crioulo, Ele não fala português, Ele não fala crioulo, Ele nasceu aqui na Holanda, Ele só fala holandês, Ele fala um pouquinho, Algumas palavras em crioulo, Ele fala na minha língua, Algumas palavras em crioulo, Ele não fala português, Ele não fala, Ele só fala holandês, Ele nasceu aqui, Só fala holandês, Fala alguma palavra na minha língua, Duas, três, quatro, cinco palavras, Ele não fala crioulo, Ele não fala português, Ele só fala holandês, Ele nasceu aqui, Ele metade cavadeano, Metade holandês, Eu trabalho com ele, Comecei a trabalhar hoje com ele, Só que eu fui trabalhar com uma empresa, Que é a maior empresa da Holanda, Eu não sabia, O chefe me disse, Que é aquela empresa, A maior empresa de pintura da Holanda, Aí o que acontece, A gente trabalha das sete e meia, Até as quatro e meia, Tem dia que a gente trabalha até as seis da tarde, Tem dia que a gente trabalha até meio dia, Sexta, A gente trabalha até meio dia, Hoje até, Até quatro e meia, Amanhã até seis, Quarta até seis, Quinta até seis, Da tarde, Sábado até onze e meia, Não, sexta-feira gente, A gente trabalha até onze e meia, Ou meio dia, É incrível gente, Sexta a gente sai, Onze e meia, Ou meio dia, A gente não trabalha sábado, Quando que paga gente, Eu vou mostrar para vocês, O meu contrato, Quando que está no contrato, É importante o contrato, E esse meu contrato de trabalho gente, Eu vou trabalhar com essa empresa, DPO Serviço, Trabalho de pintura gente, Pintura industrial, Contrato, Então você é muita folha, Esse é o contrato de trabalho, Aqui tem, Quanto que eu vou ganhar, Olha aqui gente, O, Feitlag Brutlon, Tidens, De Obdraht, Aqui, Quanto que eu vou ganhar, Dezacete, Olha, O quarto trabalho que eu vou fazer, É o, Srylda, Isso significa pintura, Srylda, Srylda e pintura, Belonin, Folhans, Esse aqui, Gente, Está difícil gente, Esse que você está vendo aqui, O CEO aqui, De pintura, Srylda, Srylda e pintura, E aqui, O salário, Dezacete, Mas isso é bruto gente, Bruto, Bruto, Bruto loan, Bruto loan, Bruto loan, Significa, Bruto, Dezacete, Dezacete, Srylda e pintura, Eu vou trabalhar com o pintura, Vou ganhar de seis euros por hora, E, Data, 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 3 de 10, 3 de outubro de 2022, Que eu vou começar a trabalhar, Vou começar a trabalhar, 3 de outubro de 2022, Aqui está, Data que eu comecei a trabalhar, Então no contrato está tudo, Toda a informação do contrato, Está aqui, Onde que eu vou trabalhar aqui, Vou trabalhar com MB, Com Cv, B e V, Com isso que eu vou trabalhar, Com essa empresa, Aqui tem toda a informação gente, Quantas eu acho, Porque eu vou trabalhar por semana, 37,5 por semana gente, Tem que ver, Ler o contrato, O salário está no contrato, Olha como estou sujo, Olha a mão gente, Olha, Todo sujo, Olha gente, Eu ganho 16 euros por hora, 16 euros por hora, Agora tenho vacância de Israel, Tem vacância de dar, Que é 2 dinheiros de ferro, Que tem aqui na Holanda, Então eu não sei, Quanto que eu ganho, Estou esperando ainda, E das postas do meu patrão, Só que eu ganho 16 euros por hora, Por cima é não sei, Não sei quanto é que dá, Porque ele me paga já, Com meu dinheiro de vacância de Israel, Eu tenho 2 dinheiros de ferro, O dinheiro de ferro não me paga, O outro ele paga, Ele paga o dinheiro de ferro, E o outro fica dentro, Toda semana, Eu quero que ele me pague, O meu dinheiro de ferro, Toda semana, Mas tenho 2 dinheiros de ferro, Um ele paga, O outro ele paga, Quando eu vou de ferro, Olha aí, Olha, Olha onde que eu morro, Olha como Rotterdam, É uma cidade bonita, Olha, Esse canal, Olha, Olha esse canal aí, Eu morro ali, Olha, Eu morro ali na ilha, Olha ali, Olha que eu morro na ilha, Olha, Eu morro na ilha, Ali fica aí, Vou dar um zoom para vocês, Ali fica aí, Olha, Lá que eu morro, Já gravei alguns vídeos lá, Naquele prédio ali, Que eu falei sobre, Bonificação para criança, Aquele vídeo que eu gravei, Aquele vídeo que eu postei no canal, Que eu falei sobre, Bonificação para criança, Aqui na Landa, Foi ali que eu gravei, Aquele prédio ali, Olha como a cidade é linda, Olha, Olha, Ali fica Deloitte, Ali fica Deloitte, Gente, Eu morro naquela ilha ali, Lá que eu morro, É incrível, Ali que eu morro, Esse canal não tem fim, Já mostrei no outro vídeo, Esse canal não tem fim, Gente, Os prédios bonitos ali, Já fui naquele bairro ali, Bem bonito, Esse bairro é incrível ali, Ali é incrível, Eles estão construindo ali, Ali eles estão construindo, Muitos prédios ali, Bonitos, Tem um bairro ali, Que está com muita construção, Muita obra, Muitos prédios bonitos ali, Você está vendo ali, Esse prédio ali, Ali ficou um bairro, É uma, Ali na ilha, Tem a ponte ali, Tem a ponte ali, A ponte ali vai para, Esse bairro ali, E outra ponte vai para o centro, Ali ficou o centro de Rotadão, Ali, Está vendo, Olha aqui, Ciclovia, Olha a ciclovia ali, Gente, Rotadão é uma cidade linda, Gente, É incrível, Uma cidade muito, Muito bonita, Incrível, Cheio de canal, Dá para andar aqui, Sou de barco, Esse canal não tem fim, Gente, Aqui tem ciclovia, Aqui, Tem ciclovia ali, Gente, Incrível, Sensacional, Sensacional, Gente, Gente,